Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, nosso canal Giovanni Braga TV Compartilhe os nossos vídeos Ontem, lá no sul do Espírito Santo, na cidade de Atilio, Viváqua Dois ônibus escolares bateram Uma criança quebrou o nariz Eu quero saber o que foi que aconteceu Esses motoristas estão cegos, a qualidade dos ônibus estão ruins Essa matéria está no Tribuna Online, está aqui, olha Se você conseguir ver, ótimo Se não, vai lá no Tribuna Online e vê E faz a leitura Acidente entre ônibus escolares deixa três crianças fritas no Espírito Santo Um dos estudantes teve o nariz quebrado, foi levado para o hospital infantil Dois ônibus escolares colidiram na frente da... No início da tarde dessa quinta-feira Em Atilio, Viváqua, no sul do estado O acidente deixou três crianças de oito a dez anos feridas Os alunos foram socorridos, foram levados para o SAMU E para o hospital infantil O acidente correu por volta das 13 horas Na comunidade de Independência, na comunidade de Independência interior de Atilio e Vivá O relato dos passageiros são de que os dois ônibus seguiam pela estrada de chão E não conseguiam frear a tempo Então está com problema na qualidade do ônibus, na partilha de freio Estavam correndo muito Não pode A gente precisa saber o que aconteceu Se a qualidade do ônibus, se os motoristas estavam dirigindo corretamente Se estavam correndo muito Se a partilha de freio não estava funcionando, tem tudo isso Então foi no interior Independência interior de Atilio e Viváqua, relatos dos passageiros Enfim, que estavam correndo muito Não deu tempo para frear Um dos estudantes teve o nariz quebrado Quem vai indenizar essa criança, a família dessa criança? A prefeitura precisa indenizar a família desse menino Que teve o nariz quebrado Por danos morais, danos patrimoniais Por constrangimento Indo estudar e ter o nariz quebrado num ônibus Porque o ônibus não corria demais, suponho eu Estava correndo Se tivesse indo devagar, dava tempo para frear Enfim Não teve o nariz quebrado Foi encaminhado para o hospital infantil Outros dois sofreram ferimentos leves Eles foram atendidos no hospital local e liberados Olha só como é que ficou o ônibus Isso não foi um acidentezinho Estavam correndo muito Um vídeo divulgado nas redes sociais Mostra um morador revoltado com um dos motoristas envolvidos na batida A criança que ele estava carregando não é um animal Reclamou sim, está certíssimo A polícia militar foi acionada Mas ao chegar ao local do acidente, os alunos e motoristas não estavam mais Em nota, a prefeitura de atirio e vivaco Informou que lamentou a corrida Que as medidas necessárias para garantir o bem-estar dos estudantes e servidores Foram tomadas, inclusive, com o apoio de um psicólogo Olha, ô prefeitura Antes de chamar o psicólogo aí Vocês tem que saber Se houve problema técnico Se o ônibus estava correndo muito Se o ônibus não conseguiu frear Porque a pastilha já estava indo para o belelé A pastilha de freio Enfim, basta dizer Que lamenta, não sei o que As crianças estavam indo para a escola O ônibus fornecido por vocês Dois ônibus se chocam Estavam correndo demais Poderia ser uma tragédia maior Nesse exato momento Hoje nós estaríamos chorando a morte dos estudantes Do município de Atílio e Vivaco Por algum motivo Por algum motivo não Pela morte das crianças Graças a Deus isso não aconteceu Então Atílio e Vivaco Precisa mostrar para a população da cidade Para o Espírito Santo Se os ônibus estão em qualidade Esses motoristas precisam saber Que não pode correr As crianças precisam saber Que precisam estar na janelinha de casa Prontamente, esperando o ônibus passar Para depois eles não saibam correndo também Enfim Vocês aí de Atílio e Vivaco Precisam dar uma resposta Para a sociedade do Estado do Espírito Santo Porque nós queremos saber O motivo dessa batida O Ministério Público Tem que saber o que aconteceu Compartilhem os nossos vídeos E se inscrevam no canal Meu nome é Giovanni Braga E se inscrevam no canal E se inscrevam no canal